Bom dia a todos, peço para que fiquem de pé para as edições do governo nacional do Brasil, dentro do município de Guarimena. Música Ouvido de piantes margens clássicas, que envolverá encurrado o rei do bandido, que o sol para a liberdade vai esconde-nos, brilhou o céu da mátria nesse instante. Se o peão é sair do lado, conseguimos conquistar o contraço forte. Vem do seu, ó Incagari, desafio nosso peito à própria morte. Ó Pátria amada, em torno a graça, salve, salve, Brasil, o som, o intenso, o raio-fim, de amor e de esperança prevalece. Sim, Deus formoso, o céu, o sol e o rio, a invasión do cruzeiro, o resto aveste. De noite, de ver a própria natureza, as verdes fortes, barro e do colôsso, de seu futuro, esperança, a grandeza, Pátria amada, em trocas milhas, nunca é cima, Pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe de ti, Pátria amada, Brasil. Pátria amada, Brasil, ou, A CIDADE NO BRASIL 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 BUDGEM DA LEGAL DOUCO ANCHIL BIZ Para a etiqueta Projeto de lei nº 760 Vereador Cabeludo Institui semana municipal Da pessoa com deficiência ilegial e múltipla no município de Guacomirim Projeto de lei nº 760 Tcape O vereador marco Disponde sobre a campanha de Permanente Guardiões Das Águas Que visa atuar na proteção e preservação das cachoeiras localizadas no aqui da cidade de Guacomirim Projeto de Lei nº 1762, vereador Ney, Instituto de Mecanismo de Proteção aos Animais no âmbito do município de Lula Pimenta e da Outra Estrela M10 Requerimento 021, vereador Guto, moção de aplausos para o médico psiquiatra, doutor Hércules Tienório da Costa da Mota Requerimento 022, vereador Guto, moção de aplausos para o médico psiquiatra da alta complexidade, doutor Geraldo Gelo Luta Requerimento 023, vereador Pablo, moção de aplausos para o servidor Jorge Luiz Buarque, Salvador Requerimento 024, vereador Pito, moção de aplausos para a senhora Maria Esther da Silva Castro Indicação 209, vereador Guto, para que o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia a reforma do parque no bairro Limoeira Indicação 210, vereador Guto, para que o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia a terraplanagem e a esfaltamento na rua Sulcavão, no bairro Canecafeira Indicação 211, vereador Magal, para que o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia a manutenção de banheiros públicos da praça de emancipação bem como a contratação de funcionários que irão manter a limpeza e a vigilância dos banheiros Indicação 202, vereador Magal, para que o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia a construção de banheiros públicos na praça da estação de Parada Modelo Indicação 213, vereador Magal, para que o Poder Executivo através da obra competente providencia a contratação de novos psicólogos para prestar atendimento nas escolas municipais e nas unidades de saúde da família do município Indicação 214, vereador Rosado, para que o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia o serviço de operação da Vaburaco na rua Acá, no bairro Jardim e Vapimiria Indicação 215, vereador Rosado, para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia o serviço de operação da Vaburaco na rua Acá, no bairro Jardim e Vapimiria Indicação 216, vereador Rosado, para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia melhorias em toda a extensão da estrada do Limoire Indicação 217, vereador Pinto, para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia o congê de serviços de asfalto americano na extensão da rua 18, no bairro Vais das Padrinhas Indicação 218, vereador Pinto, para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia o serviço de operação da Vaburaco e limpeza na estrada de João Café Filho, no bairro Jardim e Vapimiria Indicação 219, vereador Pinto, para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia o serviço de limpeza e repara a iluminação pública ao longo da estrada da Barreira Indicação 220, vereador Pablo, para o Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos providencia o serviço de repostação das calçadas da Avenida do Sol no bairro Vila Olí Indicação 021, vereador Pablo Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Alves e Serviços Curos Providencia o serviço de patrulhamento Na U16 no bairro Vaz da Espanha Indicação 022, vereador Pablo Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Alves e Serviços Curos Providencia o serviço de roçada no bairro Vaz de Alé Indicação 023, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo Comércio da Secretaria Municipal de Alves e Serviços Curos e Turísticos Providencia placas turísticas Para sinalizar as principais vias De acesso ao município Indicação 024, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo Comércio da Secretaria Municipal de Turismo e de Trabalho e Renda Viabiliza uma parceria com o Senag Para ofertar custos de capacitação funcional de turismo Gastronomia informática para a nossa população Indicação 025, vereador Cabeludo Para o Poder Executivo Comércio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda Programa no âmbito do município Uma campanha de apoio ao comércio local Incentivando a população a cobrar No município de Guapimirim Indicação 026, vereador Mar Para o Poder Executivo Comércio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa Realiza cursos de capacitação para atuação em redes E mídias sociais para adolescentes e jovens Com a finalidade de exposição Perspectivas de empregabilidade Indicação 027, vereador Mar Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Pesca Realiza de forma consistente periódica E encontro para exposição de animais De negociação de produção e entretenimento Indicação 028, vereador Mar Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Ciências Sociais e Direitos Humanos Realiza campanha informativa com o objetivo de orientar o município Contra os seus benefícios Enquanto se encontra em situações de insucesso financeiro ou empregatício Indicação 029, vereador Mar Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Educação Construir uma escola municipal no bairro de Ásia de Macomirim Indicação 030, vereador Mar Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Ciências da Última Providencia a reforma e revitalização do Hospital Municipal de Ciências da Última E faça adequações para a realização de parto natural e adesão à rede de cemônia Indicação 033, vereador Mar Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Curos Providencia a revitalização das classes do município Indicação 032, vereador Mar Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Curos Providencia o serviço de manutenção e revitalização da Praça da Emancipação Indicação 033, vereador Mar Para o Poder Executivo Através da Secretaria Municipal de Educação e Serviços Curos Providencia o serviço de manutenção e desenvolvimento na rua E no bairro Teixeira Indicação 034, para o Poder Executivo Através da Rua Competente Promorre o concurso da rua mais feitado Para a vaga do público Vamos continuar e passo a palavra aos senhores vereadores Vereador Pablo, gostaria de fazê-lo a palavra Vereador Mar Bom dia, senhor presidente Carlos Ediz Obrigado pela presença do meu amigo Lua Obrigado pela presença Queria aqui também parabenizar o secretário de Esporte e Lazer Um pedido nosso Está sendo realizado Juntamente com o vereador Guto ontem Ficamos presentes na Praça da Emancipação E o parque está sendo realizado Fico muito feliz E liguei para o mesmo Falou Que o próximo parquinho De ser feito Será o parão E o presidente Então fico muito feliz Que as nossas solicitações estão sendo feitas De mais um bom dia a todos Que todos com Deus Vereador Guto Vereador Guto, fazê-los a palavra Vereador Peter Vereador Rosal Vereador Magal Vereador Fabrano Vereador Marco Então é Tive que fazer só um pedido de urgência Pedido de urgência Para o requerimento 024 Por favor Bom dia a todos Cumprimento a mesa Novas edis Pelo presente Com a graça de Deus Iniciamos aqui mais uma sessão Estamos aqui representando a população de Macri Quero aqui Também pegar a fala do vereador eleito Parabenizar Ao nosso secretário de Esporte Gelo Cardoso Pela revitalização Que está sendo feita Na praça da emancipação Acredito que muito em breve A praça Os brinquedos ali Serão devolvidos Para as nossas crianças Cheguei lá também Junto com o vereador Com a prefeita E pudemos ver que ali Houve uma grande mudança Os brinquedos estão todos revitalizados E eu tenho certeza Que a população ganhará muito Como o vereador Eleito mesmo disse A revitalização desses parquinhos Ficará na responsabilidade da Secretaria de Esporte E já está sendo montado Todo o cronograma De todas as praças Do nosso município Então acredito Que com a graça de Deus E com o pé de toda a Secretaria E também com a ajuda dessa casa Aprovando projetos e indicações Nós chegaremos Em todas as praças do nosso município Quero aqui Deixar Registrado A minha gratidão à prefeita Marina Por atender Não só as minhas indicações Mas também as indicações dessa casa Sabemos que Ainda com muita dificuldade Ainda com muito trabalho Para ser feito Mas as coisas Estão acontecendo Dentro do nosso município Né Eu tenho estive ali No Jardim Motelo Estive também acompanhando O recapeamento De algumas vias Estão sendo feitas Na nossa cidade Que há muito tempo Não Não estavam sendo feitas E assim O governo tem trabalhado Muito e incansavelmente Para entregar O melhor resultado À população Sabemos que Tem muitas coisas Para se consertar Muitos erros E a corrigir Mas ontem mesmo Saí da prefeitura Ainda por volta De umas nove horas da noite Junto com a prefeita Onde A mesma Fez várias reuniões Para tentar Para tentarmos Organizarmos Muitas coisas Que Precisamos Organizar Estive também Com o secretário de esporte A Cardoso Secretário de cultura Léo Coelho E os mesmos também Me apresentaram Muitos projetos Que virão Para a nossa cidade Nos próximos dias Estarão entregando Para a população E isso é Muito gratificante No demais Quero desejar Uma ótima semana A todos E que Papai do Céu Nos abençoe Só um momento Esqueci aqui De parabenizar A toda O corpo educacional Do CIEP O Acácio Azeitão Portrela Na quarta-feira Nós estivemos ali Presenciando Um lindo coral Com mais de 200 Quase Compostas Por alunos Do nosso município Quem teve ali Foi algo assim Emocionante É uma apresentação De plástico E eu tenho Parabenizar Primeiramente Os alunos Que ali estavam E todo o corpo Educacional Por promover Aquele evento Que foi Na minha opinião Um evento brilhante Para a nossa cidade Não tendo matéria A avisa de primeiros socorros Para servidores E professores Nas escolas E centros de educação infantil No município de Guapimir Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovado Primeira discussão Coloque em votação Projeto de lei 1675-2021 De autoria do vereador Josi Leite Souza Lopes Lei da Sexta Básica Institui o programa Bairro Amigo do Idoso Da Outras Providências Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovado Primeira discussão Coloque em votação Projeto de lei 1691-2021 De autoria do vereador Cláudio Vicente Vilar Magal Institui o programa Jovem Aprendiz No âmbito do município De Guapimirim Da Outras Providências Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovado Primeira discussão Coloque em votação Projeto de lei 1693-2021 De autoria do vereador Josi Leite Souza Lopes Lei da Sexta Básica Dispõe sobre a criação Do projeto Proporção da saúde mental No âmbito do município De Guapimirim Da Outras Providências Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovado Primeira discussão Coloque em votação Projeto de lei 1695-2021 De autoria do vereador Marlon Pereira da Rocha Marlon Modelo Dispõe sobre a coleta Domiciliar de materiais Para a realização De exames laboratoriais Em pessoas com deficiência motora Multideficiência Doenças Incapacitantes Doenças generativas E idosos Com dificuldade de locomoção E da Outras Providências Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovado Primeira discussão Coloque em votação Projeto de lei 1696-2021 De autoria do vereador Augusto Márcio Ramos de Souza O Buto Torna obrigatória a limpeza E demarcação Dos limites Dos terrenos Sem construção No âmbito do município De Guapimirim Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovado Primeira discussão Pelo presente Com fundamento No artigo 173 Parágrafo 2º Regimento Interno Requeiro arquivamento Do projeto de lei 1710-2022 Para fim de novos estudos E aperfeiçoamento Da proposição Coloque em votação O projeto de lei 1711-2022 De autoria do vereador José Leite Souza Lopes Lei da Sexta Básica Dispõe sobre a melhoria Na qualidade de vida Da população idosa No município de Guapimirim Através da capacitação De jovens De outras providências Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovado Primeira discussão Coloque em votação O projeto de lei 1730-2022 De autoria do vereador José Leite Souza Lopes Lei da Sexta Básica Fica denominada Rua Olívia Emerenciana de Jesus Atual Rua 10 Localizada Boteamento Jardim Paraíso Bairro Canecafê No Guapimirim Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovada E única discussão Coloque em votação O projeto de lei 1732-2022 De autoria do vereador José Leite Souza Lopes Lei da Sexta Básica Institui o dia da atuação animal No âmbito do município De Guapimirim E da outras providências Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovada E primeira discussão Coloque em votação A requerimento 024-2022 De autoria do vereador Walter Peters Santos Brasil Moção de aplauso Para a senhora Maria Esquerda Silva Castro Aqui eles concordam Permaneçam como estão Aprovada E única discussão Nada mais Ainda ser tratado Não evento mais matéria Parada do dia Dou por encerrada a sessão Gostaria de convidar a todos Para que assistam A próxima sessão ordinária Que será no dia 26 de abril Às 10 horas Obrigado a todos Fiquem com Deus Peço para que todos Permaneçam para a entrega Das emoções de aplauso A Câmara Municipal de Guapimirim Estado Rio de Janeiro No uso de suas atribuições E mediante proposição Do vereador Walter Quintas de Santos Confere a presente Noção de aplausos Para o policial civil Danilo Nema Barbosa Pela brilhante atuação Que realizou a prisão Em flagrante E uma tentativa de roubo Qualificada E tentativa de homicídio Contra o mesmo No dia 19 de 13 de 2022 No bairro Parque Lafayette Duque de Caxias Danilo Danilo O meu camarada É Somos Colegas De profissão E falar de profissão Para quem não sabe O Danilo É policial civil Lotado aqui Na minha set E Pouco tempo atrás Passou por uma concorrência Onde ele teve um ato Que Muita gente Pode parecer simples Por causa da televisão A televisão Muitas das vezes Faz parecer ser simples, mas quem já passou pelo que ele passou, como eu já passei, uma situação de ter que reagir a um assalto, onde o número de criminosos é maior do que o nosso, o Danilo teve a sagacidade de alvejar o indivíduo, de depois ir na UPA para acompanhar a prisão dele, onde foi tentado o resgate, então se destacou muito bem na ocorrência, mostrou que não só o dia a dia de investigação, mas a prática de combate está bem treinada e eu sei que isso perto do que você passou, do que a gente, vou falar de você, você merece, é outro pouco, mas é a nossa maior honraria nessa casa aqui, então é o mínimo que a gente precisa fazer com você, a gente sabe que o servidor público muitas das vezes é desvalorizado e as pessoas entenderem muito mais quando, o que é ser um profissional de segurança pública, as pessoas às vezes olham o profissional de segurança pública, isso mudou bastante, graças a Deus, mas o desprezo, ou acho que o policial não trabalha, ou que não entendem quando o policial tem certas garantias, porque o risco que importa, o Danilo estava com seu filho no carro, né Danilo, estava com seu filho, na situação complicada, né, primeiro por Deus, né, e depois pela sua sagacidade, tá, parabéns. Bom dia a todos, primeiramente, eu queria dizer que é uma honra de ser agradecendo pela câmera, por todas as autoridades aqui presentes, pela população de Guapimirim, e o nosso trabalho já há um ano aqui em Guapimirim, tem sido muito sério, vocês fariam corrigir pelos resultados da pandemia, e a gente vai continuar empolgando esse, todo o trabalho que a gente vem realizando aqui na cidade, para a segurança cristiana pública. Obrigado. A Câmara Municipal de Guapimirim, Estado do Rio de Janeiro O uso de suas atribuições Mediante proporção do vereador Walter Peter de Santos da Silva Confere a presente passada de aplausos para a servidora Para a senhora Maria Schiarda Silva Casco Pelos relevantes serviços prestados ao município de Guapimirim Tudo bem? Você tem uma fã aqui também, vem da gente Aqui, você é da senhora Então gente, eu vou falar para vocês, para quem não conhece A dona Maria Schiarda Silva Casco A dona Maria Schiarda é um exemplo De que a falta de recurso financeiro A dificuldade, a diversidade da vida Ela não pode ser uma motivação inversa Para que a gente desista Ou para que a gente caminhe do lado errado Ou para que a gente justifique o nosso fracasso Ela tem que servir de maneira ao contrário Servir de ânimo Para que a gente possa garantir o nosso sucesso A dona Maria Stéria Moradora do bairro Praça de Iperói Chegou em Guapimirim no ano de 99 É viúfa de dona Ana Paula Oliveira Trabalhou a vida toda com reciclagem Acordando às quatro da manhã Para procurar recolher e separar o material reciclado para a venda E ganhar o seu sustento Iniciou a graduação em Ciências Contábeis em 2018 Pela Universidade de Unopar No bolo de Guapimirim Mas muito sacrifício Cumpriu sua graduação em 2021 Hoje o seu esforço foi agradecido pela empresa Nosso Chope Onde trabalha no departamento administrativo Então assim, aqui um exemplo para vocês Uma pessoa com mais idade Concluindo a universidade Eu fiz técnico em contabilidade no segundo grau A gente sabe que contabilidade Se não gostar de número para se formar É complicadíssimo Principalmente em terceiro grau Então a gente É o mínimo que o nosso município A nossa cidade podia fazer Estar reconhecendo a senhora Que a nossa mãe é Maria Para que a senhora seja inspiração E exemplo Não só para a juventude Mas para as outras pessoas também Que às vezes acham que a idade já passou Perdeu o tempo, perdeu o laço E mostrar que a dificuldade tem que ser utilizada Sempre da maneira inversa Ela tem que ser combustível Para que a gente chegue Onde as pessoas sempre acham Que a gente não consegue chegar Tá bom? Obrigado, parabéns A senhora merece Eu só vou mandar uma palavra Eu que agradeço Todo o município de Oapim e Lindo Porque na realidade Esse tempo Eu dedico ao Oapim e Lindo Cada um ajudou Com seu porte Com sua Suplicidade Cada um O Guapim e Lindo Ajudou a conquistar isso Lembro-me na sua língua O Guapim e Lindo E eu espero Como eu vi aqui hoje Alguém me perguntou Quantas vezes você veio a uma sessão natal? Essa é a minha vida A segunda vez que eu vi A primeira Eu fiquei decepcionada Muitos anos atrás Os vereadores na época Estavam simplesmente botando Nome de rua A dica Pelo outro Nada de Interesse Amplo para o município Hoje a minha sessão Reparei Melhorou muito E eu espero que daqui a mais Eu consigo melhorar mais ainda Eu quero ver o município crescer Assim como eu estou crescendo Eu quero o município O município Quero agradecer Publicamente aqui a Alice Meu anjo da guarda Todo esse percurso meu Também Agradecer a ela E muitas das vezes Ela me incentivou Me deu todo o apoio Ao meu pai em si Inclusive o cara Que é registra Que é o meu pai De três anos Me agraciou Com a pós-graduação Com o curso Eu vou fazer a pós-graduação E eu te agradeço Também ao pessoal E a todos a vocês Desejo Porque eu sempre desejo A todos na rua Paz Felicidade E alegria no coração A todos A encerrar a alegria Com ação de aplausos Eu vou fazer a pós-graduação 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 Eu vou fazer a pós-graduação